Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com mais dicas pra vocês. Dessa vez é como fazer um cuscuz, porque eu amo cuscuz, no micro-ondas em 3 minutos. Vou ensinar pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, deixa comentários, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Em um potinho você vai reservar 150 gramas de flocão, no caso o fubá, né? Aquele mais grossinho. Você vai acrescentar ele. Você pode também estar usando um pote de margarina, se vocês quiserem, tá gente? Eu achei isso aí mais fácil. Eu também acrescentei uma xícara de água, é água a temperatura ambiente, tá? Coloquei sal, o sal é a gosto, tá? Não podemos esquecer do sal. Lembrando que quando você acrescenta água, você tem que mexer bastante, conforme no vídeo, eu vou estar mexendo bastante. E eu espero mais ou menos uns dois minutinhos, porque depois de um tempinho eu vou inchar, né? Quando o fubá estiver inchadinho, aí você pode estar acrescentando no micro-ondas, tá? Mas espera um pouquinho, uns dois minutinhos. Enquanto isso, galera, frita um ovinho aí, que é o que eu fiz, tá? Fritei um ovinho, fiz um cafezinho, que eu vou comer junto com vocês, vocês vão ver só. Coloco no micro-ondas. Três minutos, tá gente? Coloca lá três minutinhos. Super rápido. Não esperei todo o tempo aqui no vídeo, porque senão ia ficar muito longo. Muito rapidinho. Já peguei meu cuscuz, gente. Pensa num cuscuz delicioso. Eu amo cuscuz. Queima, ó. Olha a fumacinha. Gente, que ama cuscuz. Deixa só comentar aí. Amo cuscuz. Ó, meu ovinho aí que eu falei pra vocês. Eu tenho um ovinho. Ai, tá um pouquinho quente, gente. Aproveitei também pra tomar um cafezinho. Gente, que ama cuscuz com ovo, hein? Fala sério, é uma delícia, ó. Um cafezinho. Gente, façam aí, é rapidinho, olha. Super indico. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, tá bom?